Comum nas indústrias, oficinas mecânicas e serralherias, o removedor para respingos de solda é vendido livremente em qualquer ferragista ou loja de autopeças por no máximo 20 reais a lata. O produto à base de solventes, como o cloreto de metileno, foi criado para impedir que as faíscas grudem nas partes metálicas que estão sendo soldadas. Bruno, que trabalha como torneiro mecânico e soldador, nos mostra para que serve o produto. Vou mostrar a finalidade do spray aqui de solda e da pasta de solda, porque esse aqui está sendo usado mais para o pessoal usar como droga, entendeu? Vou mostrar para que serve. Primeiro esse aqui, o sprayzinho. Agora eu vou mostrar o empasta. O antirrespingo para solda também é usado para remover graxas. Mas é longe das indústrias e oficinas que o produto vem chamando a atenção das autoridades de segurança e de saúde pública. Nas boates, nas baladas de músicas eletrônicas e festas clandestinas realizadas durante a pandemia da Covid-19, o consumo do antirrespingo vem aumentando. Por ser mais barato e fácil de ser comprado, o produto passou a substituir o lança-perfume. Altamente tóxico, o antirrespingo para solda se popularizou entre os jovens. O produto químico está entre os mais apreendidos durante as fiscalizações em festas de Goiânia e região metropolitana. Nessa festa, interrompida pelos fiscais no espaço de eventos no Residencial Morumbi, em Goiânia, foram apreendidos, além de maconha e cocaína, 15 latas de antirrespingo para solda intactos, além de garrafinhas pets com o produto já misturado para a venda. Até balança de precisão para fazer a pesagem de drogas foi encontrada entre os frequentadores. No mês de maio, a Guarda Civil Metropolitana a apreendeu em festas na capital 40 unidades lacradas do produto. Muitos organizadores de festas clandestinas incluem no valor do ingresso o fornecimento do produto químico, usado livremente entre os jovens, inclusive por menores. Geralmente eles colocam tíner, né, pra potencializar, e colocam babalu pra ter uma essência, e aí eles inalam ou jogam em algum pano, na própria camisa. O aumento no consumo do antirrespingo para solda como droga vem chamando a atenção até de quem vende o produto. Nesta ferragista de Goiânia, a procura pelo antirrespingo para solda despertou a atenção do Riovani. Dono da ferragista, ele afirma que desde o início da pandemia, as vendas do produto aumentaram cerca de 40%. E ao perceber que o produto está sendo usado como entorpecente, Riovani decidiu, por conta própria, suspender as vendas. Nós estamos suspendendo a compra dele. Não é legal a gente contribuir com um produto que a gente sabe que não está sendo bem pra sociedade, né? O produto é tão tóxico que quem trabalha em oficinas e indústrias precisa utilizar equipamentos especiais para aplicar o antirrespingo. Inalado ou misturado a bebidas, o antirrespingo para solda é vendido em tubos como esse aqui, que nós compramos numa ferragista de Goiânia por R$ 18. O loló, respingo ou lança-perfume de pobre, como é conhecido, é tido pelos usuários como o craque das drogas sintéticas. Isso porque é exemplo do subproduto da cocaína, que é vendido em formato de pedras. O produto é barato e provoca um estrago no organismo. O uso desse produto em festas não é novidade, mas agora, durante a pandemia, aconteceu uma explosão no consumo, o que está preocupando as autoridades. O grande problema é que o antirrespingo para solda não é considerado droga, por isso a polícia não pode fazer muita coisa. Enquanto isso, os jovens que estão consumindo esse produto enfrentam os efeitos danosos do spray. Ao ser consumido, o antirrespingo provoca euforia e a sensação de que está anestesiado. Muitos jovens não sabem, mas o consumo desse produto como entorpecente pode trazer consequências irreversíveis. Perito criminal e presidente do Conselho Regional de Química, Luciano diz que o solvente em forma de spray é altamente tóxico e pode até provocar a morte do usuário. Você inalar um composto orgânico, ele é tóxico, então, consequentemente, ele vai trazer danos ao nosso organismo. Pode ser desde aí, depende muito da exposição, da frequência de uso desse inalante, mas ele pode causar danos de memória, de concentração. Até quando você tem uso crônico desse solvente, pode trazer danos nos rins, no fígado, tem na literatura, inclusive, estudos relacionando a esses solventes, que são solventes clorados, a câncer. Os efeitos do removedor de respingos de solda no organismo vão além. Praticamente todas as marcas contêm solventes como polipropilenoglicol e cloreto de metileno. Para funcionar como spray, os fabricantes acrescentam o dióxido de carbono. Em segundos após o uso, a pessoa pode apresentar crises alucinógenas, falsa euforia, excitação, dormência e hipotermia nos pés, que é quando os pés ficam gelados. Alguns usuários sofrem desmaios, perda de memória, tosse constante e náuseas, vômitos, dificuldade para respirar, hemorragia pulmonar e no estômago e pode até morrer por parada cardiorrespiratória. Na embalagem do produto, a orientação do fabricante é acionar o spray a uma distância de 25 centímetros do local a ser aplicado. Informa que o produto é nocivo se for ingerido, podendo provocar irritação na pele, sonolência e vertigem e pode até provocar câncer. Para o presidente do Conselho Regional de Química, o removedor de respingos de solda está se popularizando como entorpecente, assim como ocorreu com a cola de sapateiro nos anos 80 e 90. Às vezes o traficante diz uma coisa, o usuário acha que é uma coisa, mas na verdade a composição é diferente do que ele imaginava e às vezes associando substâncias estimulantes que podem gerar muito mais dano ao organismo. A situação é tão grave que o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana afirma que nas operações de combate a festas clandestinas em Goiânia já encontraram menores de até 12 anos de idade em contato com o produto. O antirrespingo para solda é vendido em pequenas porções por traficantes que circulam entre os frequentadores das festas. A faixa etária é 16, 17 anos, tem muitos menores, que nós já pegamos festa aí que tinha, 69 menores. E o nível deles, tanto cultural quanto econômico, é baixo. Já chegou a encontrar criança? Criança de 12 anos. Uma das formas seria controlar melhor a venda deste produto e não deixar uma venda de fato liberada, mesmo assim, a pessoas maiores de 18 anos, né? Mas precisaria ter um controle um pouco melhor dessa venda do produto.